bom vamos lá galera eu estou aqui para ensinar vocês a conseguirem aqui ó as gemas as joias do dragon city então vamos com as dicas inicialmente o mais fácil para vocês conseguirem clicando aqui em bônus diário que é o bônus diário de delks clicando em baralhar e retirando aí nós vamos precisar de muita sorte tirei uma tentativa livre olha raspou nas 45 gemas vamos lá de novo agora eu quero que dá a ponta 5 mil de novo olha aqui do lado tudo bem não faz mal é vocês precisam de sorte pra caramba fazer a gema então ali não é muito correto né então vamos aqui também temos arena de combate quando eu ganho duas gemas e dinheiro só escolher dragões fortes e entrar aqui para ganhar vamos lá aqui nós acabamos de enfrentar o dragão e vamos ver então nessa arena aqui ela funciona assim a cada 12 horas ela vai se ativa de novo então se você quiser ganhar quatro gemas por dia no mínimo você pode pegar um horário que você utilizaria de manhã e um horário que você utilizaria tarde por sete ou oito horas da manhã ou da noite dependendo do que você trabalha aí no dia seguinte vai completar 12 horas no mínimo quatro gemas no dia você vai ganhar se você ganhar as três lutas aí se você conseguir as 45 lá do bônus diário aí a sorte já ganhou praticamente a semana e não só o dia é mais faça uma conta básica aí de quatro por dia na semana e você já vai conseguir umas 28 então já é muita gema numa só semana dá pra conseguir um número bem grande fazer algumas coisas bom aqui nós vamos para o último dragão deixamos ele apanhar bonitinho que vai ser fácil é só escolher a sequência certa viu gente se não escolher também vai perder não vai ganhar a gema de consideração por derrota lá duas e 36 mil porque já é a última liga então ok beleza aumentou em cima vamos ao mundo de combates é a liga vai subindo conforme você vai ganhando já toda 39 que já não tem muito tão lá sempre vai ganhar duas gemas e a experiência vai aumentar de acordo com a liga que você tiver combate entrar vamos lá eu tô com os dragões aqui que eu estou fortalecendo eles nos próximos vídeos eu vou explicar como fortalecer e porque fortalecer os dragões tá então aí a gente já vai uma próxima dica que vai facilitar ganhar essa liga porque essa liga aqui ela dá duas jóias ela funciona de seis em seis horas só que você tem que ganhar sete batalhas e você só pode jogar três então eu vou ensinar como é que você consegue batalhar e vencer com facilidade essa liga não agora é claro né mas completando as sete você vai conseguir duas então em um dia você poderia estar ganhando oito gemas quatro pelo campeonato é mais duas pelo menos aqui também mais quatro aqui então seria um oito no total só que dependendo do horário que você pegar esse campeonato diariamente você já pode tirar mais duas então já seriam dez gemas por dia seria um aumento enorme de gemas por dia e se você tirar algum bônus lá da roleta como eu disse já é um um acréscimo gigante então o importante é ter dragões fortes pra poder passar aqui afinal são três lutas se você vencer um só por luta você perdeu seis horas à toa se você vencer um por cada luta você ganhou seis horas porque você acabou ganhando três carinhas três de sete já é praticamente quase a metade é de um aumento lá eu perdi eu escolhi uns dragões mais fortes aqui pra garantir que eu vou ganhar essa liga bom deixa eu remover esses daqui que eu tô dando uma mexida neles a coxinha o ferax rei meu já é bom vamos lá puz agora que eu parei pra pensar na minha cagada não sei que eu consiga uma pura cagada de força que deu um ataque a mais senão nessa sequência que eu peguei vai dar bosta vai dar bosta não era pra não ter começado com o mais forte era pra ter começado com o que eu comecei da outra vez por causa daquele bendito dragão de gelo no final aliás na minha opinião o dragão puro de gelo é um dos mais fortes ele só vai perder pro dragão puro de terra eu acredito porque o puro terra tem uns golpes muito violentos né em relação aos outros não que os outros não tenham mas o dele é incrivelmente forte ainda não testei todos os dragões puros em batalha vou testá-los brevemente pra tirar isso da cisma mas em minha concepção ele é muito poderoso esse dragão sempre dá bosta principalmente quando você tem alguma coisa de grama ou terra ou que seja grama terra ou fogo ele tem uns golpes que podem eliminar você com facilidade nos três casos que ele é um dragão puro ele é fodão e ele é de gelo então ele elimina por causa disso né mas tudo bem agora eu vou pegar a sequência certa ele vai se eu perdi aqui feio para dar a explicação então vai o frato na frente aí tanto faz reino na coxinha que hoje em mim combate entrar agora inicialmente tchau lá que é bom da lança chamas mas olha que beleza que seria se ele arrancasse isso de novo não o feratos está meio trágico ainda não vai matar eu sabia é crítico o primeiro golpe ele sempre faz bonito cara se ele fizesse igual no segundo ou no terceiro não tinha que falar dele mas tudo bem aí agora eu vou morrer por santi para quem sabe esse dragão puro santi ele também tem um golpe bom contra fogo então não utilize um dragão de fogo contra ele a não ser que seja um fogo puro porque daí não dá nada e aqui eu vou usar o meu fodão para ganhar esse carinha aqui é fodão o lendário é fodão então feitiço lendário o golpe mais forte já era para ter matado em duas também não sei porque não matou deu muita sorte tudo bem a gente dá um quebra tijolo aqui só para dar uma variada de golpes para vocês acharem legal ou não o golpe tanto faz e que por último pelas minhas fãs ainda vai dar para mim dar um ataque no dragão de gelo com esse então é com certeza venci com certeza venci até porque não tem como eu não dar um ataque então certeza que venci com o próximo dragão venci vamos lá rei nilo gente solenário mostra seu poder fim muito bem acabou então lá não consegui mas tivesse completado 7 de 7 esse ponto aqui olha lá as horas que eu falei esse ponto teria completado 7 de 7 e eu teria as duas joiazinhas em cima liga 109 é foda cara se estiverem mais amplos antes é bom vamos lá para a última dica aqui então vamos nessa que dá para ganhar bastante coisa também principalmente se ainda você está começando você vai vir aqui em baixo e vai clicar em livro dos dragões completando uma coleção dessa você pode reivindicar que não está escrito concluído por joias como assim vou clicar aqui ó que essa aqui não está feito olha lá reivindicar 3 joias a mais como vocês podem ver lá em cima só que conforme você vai completando você já não tem mais como reivindicar então no comecinho é ótimo para ganhar assim também mas depois já não vai ficando tão viável e é isso aí galera se vocês ganham as joias e até a próxima muito bem galera então para a gente continuar com alegria vocês façam o seguinte cliquem aqui embaixo em gostei para ajudar na divulgação do vídeo para vocês que querem continuar acompanhando e pegar todos os episódios clique em inscrever-se aqui em cima para seguir o nosso canal e é isso aí galera aguarda suas sugestões e comentários até a próxima